Olá, boa noite. Um grande incêndio atingiu uma área de mata na cidade de Poranga, na região dos Ímons. O fogo começou por volta das 11 horas da manhã de domingo e se alastrou rapidamente, devido ao vento forte e o tempo seco. Bombeiros civis e brigadistas voluntários uniram esforços para conter o avanço das chamas, que ameaçavam casas e comércios. Recuar! Animais silvestres e domésticos foram resgatados e outros morreram. Os animais silvestres fugindo do fogo, certo? Prenhas e tudo mais, fugindo aqui do fogo, se escondendo, procurando uma sombra. E é desse jeito que acontece. Moradores chegaram a evacuar residências. Os brigadistas tiveram dificuldades devido à fumaça intensa. Era difícil respirar. Está sufocado com tanta fumaça. Alguns passaram mal após inalar fumaça e precisaram de atendimento médico. O fogo só foi controlado no início da noite, após a chegada dos bombeiros da base de Ipoeiras. Mesmo assim, ainda era possível ver pequenos focos surgindo na mata. Ainda não se sabe o que teria dado início às chamas.